O Eu Acho É Pouco surgiu em 1977, foi do Carnaval. A partir de como surgem os carnavales em Maulinda, em Recife, como surgem os blocos, que é um encontro de amigos que gostam do Carnaval e desejam ter seu próprio bloco, que querem ter seu próprio momento de diversão. Então não foi diferente de outros blocos que surgem, andando centenas e centenas de blocos que a gente tem para eles. Então é a aglomeração de amigos que desejavam fazer seu próprio carnaval. Só que foi criando proporções cada vez maiores, inclusive ficou tão grande que foi necessário você criar o Acha Pouquinho, que era um espaço onde eles podiam sair com seus filhos num momento mais de manhã, num lugar mais tranquilo, quando a cidade não estava tão cheia. E a partir de 2001, a nova geração de filhos e amigos dos filhos, de pessoas que gostavam muito do bloco, começaram a assumir a gestão desse bloco. Foi quando ele começou a fazer as festas anuais, que esse ano já teve o baile e o bailinho, né. O baile teve renda de ingressos desgotados. Quase uma semana, dependendo de antecedência, né. Sucesso total. Ví que as pessoas compareceram este baile. Ficou muito gostoso. É trital do nosso carnaval nas ruas de Olinda. Não fez feita contramão, mas tomou o pó e mudou de opinião. Fui no baile do bloco, tu acho é pouco. Foi muito louco, mamãe, eu acho é pouco. Fui no baile do bloco, tu acho é pouco. Foi muito louco, mamãe, eu acho é pouco. Imediatamente veio a compensação...